Eu vou contar para vocês que quando eu tinha ali meus 18 anos de idade Meu sonho de consumo era ter um Audi S3 na garagem, só que hoje eu vou trazer para vocês aqui no canal, não é qualquer Audi S3, é o Audi S3 com talvez aquela potência atualizada que um S3 deveria ter mesmo, e a gente vai poder contar toda a história desse carro que é equipado com o FuelTech, uma quilometragem super baixa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer todos os detalhes hoje aqui no canal. Mas, obviamente que eu não vou contar essa história sozinha. Amigo Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ao canal, obrigado a você, deu certo. Você sabe quando eu comecei a combinar a gravação desse carro? Foi. Era com o Fernando contigo, Dona. Aí o Fernando um dia me avisa, fala, tem carro, vendi um carro, mas eu vou te passar o contato, porque quem comprou é super gente boa e vai querer levar. Ah, que bom, ele também é muito gente boa, foi muito legal comigo, explicou tudo do carro, levou na oficina, levantamos, deu o histórico de manutenção do carro, que é importante, me deu capa do carro, foi super gentil. Mas como é que surgiu a ideia de ter um S3? Era um carro que você já queria ter? Então, na verdade, começou com um Gol Quadrado GTI, remete à juventude, à nossa época. Aí eu comecei a procurar um Gol Quadrado GTI, não achava, ou se achava um preço, né? Mercado, enfim, oferta e procura, né? Perfeito. E aí eu deixei um pouco a ideia de lado, aí comecei a ir atrás de Golf, duas portas ou uma S3. Aí viam alguns carros, aí quando eu vi esse carro anunciado, eu também fiquei meio assim com a quilometragem. Falei, se é, se não tem sempre aqueles comentários, enfim, desnecessários, vamos dizer assim. Marquei com o Fernando, sou de Sorocaba, sou de Boituva, pertinho. Ah, mas quando eu cheguei lá e vi o carro... Bateu o olho? Não, então eu lembro por baixo. Eu fui com o Mabil Carlinhos também, a gente fica lá em Boituva, super gentil, vai ver sempre os carros comigo. Ah, na hora que eu bati o olho, depois que eu andei, sabe, você quer andar, Bruno? Ah, vamos andar e tal, mas assim, realmente, a parte eu tive que trazer. Mas foi uma curiosidade de 10 minutos, fechamos. Porque aqui, meus amigos, a gente tem um Audi S3. Que ano que é esse carro? Esse é 2000, se não me engano. Eu dou uma olhadinha no documento. Faz três semanas que eu tô, né? Pra você ter ideia, eu vim duas vezes em quinta. Eu falei, mas o RPM tá alto. Esqueci da sexta. Duas vezes vim na Mara da Castela. Ah, foi muito pouco tempo. Mas é 2000. É 2000. Porque aqui a gente tem, então, o S3 2000. E uma das coisas legais, assim, nesse carro, é que ele teve algumas modificações estéticas, mas tudo de muito bom gosto, né? Concordo, concordo. Do que dá pra gente ver o carro. A altura, dá pra ver que parece que ele tá um pouquinho mais baixo. Se não me engano, tem mola, né? A roda é um pouquinho maior, né? Aro 18. Ela é aro 18, essa roda. Então, assim, é um carro que tem bastante capricho no visual, só que ao mesmo tempo manteve ali a cara do S3, assim, é o tipo de carro que a gente bate o olho. Dá pra ver que tem dono, sabe? Assim, aquele dono e dono caprichoso. Então, da parte de suspensão, provavelmente deve ter isso, né? É, eu acho que é e-back que tá aí. É? É. Ele tem os amortecedores da Cone e deve ter mola e-back. Isso, provavelmente é isso mesmo. Nossa, mas o carro é zero, né? De olhar assim, de bater o olho. Ah, bacana. O dia que eu olhei por baixo lá, na oficina ficamos doidos. Muito caprichado, né? E aqui na frente, ele tem um freio maior, né? Do que o... Brembo. Do que o normal. Um freio Brembo mesmo. Ah, diz que é 330, se eu não me engano. Ah, é grande, né? É. Mas é legal, porque o carro tá com aro 18, ou seja, ele tá com aro maior do que o original, só que o freio preencheu bem, né? Preencheu. E é legal, porque o S3, eu acho que ele não tinha nenhuma pinça diferente. Não, se eu não me engano, eu acho que não. Mas aqui embaixo ele não é tão original assim, né? Ainda é muito próximo, né? Eu diria do original. Me conta um pouquinho, chega aqui. A primeira coisa que eu bato o olho no cofre, esses fechamentos eu acho que eram originais do S3, né? Isso, correto. Fica super bonito e caprichado assim. Olhando de fora, talvez a coisa que mais me chamava atenção é que ele é um pouquinho mais largo do que um A3 normal, né? Os paralamas, assim, ele é um carro mais encorpado. E aqui embaixo esse carro ele tem o que? Me conta um pouquinho. Vamos lá. Tem uma pistão e biela forjado, tá com uma turbina Master Power 47, 49,5, tá com um bico Bosch. Certo. Se eu não me engano, tem intercooler. É, ele tem o intercooler lateral dele, não sei se ele tá com o frontal. Tá com o intercooler. Ah, ele tá com o intercooler frontal esse carro, é. Tá com o acerto do Fernando. Esse carro eu conheci, o antigo dono chamava Fernando e esse carro tava lá na Racer Preparações, que é a oficina do Fernando, que eu convivo bastante lá. E eu vi esse carro uma vez lá no dinamômetro. E aí ele foi pra lá já montado, né? Pra fazer a parte de acerto da FuelTech desse carro. A WRA em Sorocaba fez uma preventiva. Aí foi bastante coisa, ficou todos fluidos e algumas peças que precisavam. E o acerto final, quem foi, foi o Fernando. Ficou muito bom. De baixo, quando você andar, você vai... Tá bem gostoso o carro. Não é forte, mas é um carro muito prazeroso dirigir. Somente com o câmbio seis marchas, né? Que eu não me acostumei ainda, sempre esqueço da cesta, mas tá tudo bem. Uma das coisas assim que eu vejo muito, eu tive a oportunidade não tão distante no canal de trazer um carro, que era meio que um carro original, um A3, que ele recebeu um kit da FuelTech de chicote e tal, pra andar com FT. Cheguei a andar esse ano num A3 canhão com 800 cavalos, assim, com um monte de potência, câmbio sequencial e tal. E essa receita era uma receita que eu tava muito curioso, assim, de andar. Porque esse motor 20 válvulas, pessoal, a gente tem, de certa forma, bastante, né? Porque ele saiu no Golf, ele saiu no A3, no A4, saiu no Passat também. Porque ele é um motor, assim, um motor multiválvulas, um motor 20 válvulas. Então é um motor que tem ali uma capacidade de respirar muito grande e, consequentemente, de ganhar potência. Tem um escapamento full também, acho que é 3 polegadas até o final. A saída aqui é de inox, ele provavelmente é todo de inox, assim, dá pra ver. Isso é uma coisa interessante, né? Porque o S3, dizem que ele tem uma limitação, vamos dizer, na parte de espaço, né? Por conta do espaço pro turbo compressor, parece que a transmissão, a saída, porque esse carro é 4x4, né? Então a turbina, ela fica montada mais pra cima, que fica algo, vamos dizer, exótico. O que que vem de potência? Tá com 315 rodas. 315 na roda. Ou seja, é um carro aí de uns 380 cavalos, eu diria. Ou seja, há uma potência legal pra caramba, né? E o que é bacana é que você manteve ali, vamos dizer, a cara original do carro. É, eu gosto muito da parte estética. Já fui mais ligado à potência, hoje eu gosto mais da parte estética. Mas se você puder combinar, vamos dizer que é o mundo ideal, né? Mas curti isso aí pra dar um... É, não, é um carro bacana, não precisa mais que isso. Não precisa, assim, o que eu tava buscando era isso. E se você já poder ter a oportunidade de comprar já bem feito e montado, é melhor ainda, né? Perfeito, com certeza. E é algo, de certa forma, difícil de conseguir, de fato, pegar um carro que é... Fiquei quase um ano aí atrás de um carro. Quase um ano de busca. Fiquei quase um ano atrás de um carro aí até conseguir achar o carro que eu tava na procura, vamos dizer assim. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Aqui dentro, meus amigos, temos o interior. A primeira coisa que eu adoro nesse carro são esses bancos recaros. Eu não sei, é de uma época que eles faziam os bancos com umas abas bem pronunciadas, um couro com uma textura super gostosa, assim. O banco desse carro é muito bonito, assim. E esse, eu gostava muito, não sei vocês, desse encosto de cabeça embutidinho aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui na cabine, o painel clássico do S3, o detalhe S3 aqui no volante, até a grafia do... Peguei a chave do outro áudio que eu tô. Só errei de áudio. Peraí, aqui. E aqui, ó, chave canivete do A3. Ele tem uma FT400 montada aqui no meio. Então você vê que esse carro usa uma 400, que é uma ECU que já tá bastante tempo no mercado, mas que funciona super bem, enfim. Primeira ECU Touch da FuelTech. Bem legal, fazendo toda a parte do controle, tanto do motor, como da parte de ignição. Esse carro, ele trabalha só com uma pressão de turbo? Só uma. Tá. Um mapa só. Perfeito. E aí, o interessante é que tem um leitor de sonda nano montado aqui embaixo. Eu falei leitor de sonda nano que eu tô tão acostumado, mas esse daqui é aquele leitor wideband que tinha data logger, que é, obviamente, super antigo, mas tá aqui funcionando mega bem. Eu tive uma versão parecida com essa daqui, só que não tinha o data logger. Hoje em dia, a gente tem a figura do data logger já, tem, vamos dizer, tudo incorporado. Mas vamos fazer o seguinte, bora sair pra dar um rolê? Eu tô louco pra viver essa experiência e matar essa bondade de andar de Audi S3 com quase 400 cavalos de potência. Bora comigo. Pode coerzinho ligado, né? Pra não sofrer. Metido, né? Ah. Cara, quando tem... Primeira coisa que eu pergunto pro carro, saber se o ar tá funcionando? Primeira coisa que eu pergunto. Depois o ar é a base que tem base de óleo. Primeira coisa que a gente chega numa idade que a gente é o ar está funcionando. Eu gosto de carro que não tem ressonância de escapamento, sabe? Que não fica aquele ronco de... Tudo muito caprichado, né? O manômetro de... Não, é muito achado. Procurei muito também, né? Eu imagino, eu imagino assim pra achar. Agora, a gente fala que quem gosta do assunto fica caçando o assunto. Você tem olhado algumas outras coisas, assim? O que você tem vontade de ter, assim? Amanhã eu vou olhar uma. Ah, é? Se fosse, já tá quase que eu vou colocar pra fora de casa, já. Hoje até agradecer de ver, amor. Obrigado aí por sempre me apoiar, meus projetos e tal. Mas quando eu fico sabendo que eu ia ver outro carro, amanhã... Sério, meu? É, eu vou ver só se o rapaz que é o carnínio que me acompanha, que sempre dá uma olhada comigo, ele vai conseguir ir. Mas se for, amanhã a gente vai dar uma olhada. No Massaveiro TSI. Puta, que é legal pra caramba. Nossa. Airbag duplo, ano 2000. Vamos ver. Aí nela eu quero montar um projetinho, ela tá original. Aí eu quero montar. Mas eu vou montar mais voltado pra estética do que performance. Eu não vou forjar, nada. Acho que vai ser interessante. Vai ser curto os carros preparados, né? Gosto, gosto. Gostei. Cara, de andar assim parece um carrinho original. Não, delícia. É engraçado que a embreagem multidisco de fora dá pra ouvir, mas aqui de dentro não dá pra ouvir nada. Não, não. E é dócil assim o carro embaixo, né? Você vê? Essa parte de baixo é um carro bem... Foi bem acertado, o Fernando acertou. Bem normal. Importante. É, sente a turbinona, né? É. É gostoso, né? Gostoso. Esse recente que ele tem uma turbina maior, né? Que ele gira mais em alta, né? É. O banco do carona normalmente tem uns 100 cavalos a mais. Ah, eu já tava procurando aí, né? Falei, onde eu vou segurar? Mas é gostoso. Você já chegou na S3 original? Não. Porque ele deve ser um carro assim, talvez, um carro que hoje em dia com as nossas referências peça uma performance a mais, assim, por conta do peso, né? Os componentes do 4x4, da transmissão, né? Eu tive outros carros de tração dianteira, né? Ah, o gostoso do 4x4 que ele te empurra pra frente, né? Mas olha que interessante, na casquinha, olha como o carro ganha velocidade. É bom. E aí você baixa o pé e ele tem força. Mas é engraçado, pra mim ele ficou com um comportamento bem original, assim, bom, né? Ficou legal. Um original rápido, vamos dizer, assim. É, atualizada. E a sexta marcha, né? Não é, é, essa que eu sempre esqueço. Que é um luxo, né, esse carro. O que você teve de carro antes? Eu tive já uma M2, original, original, um MK7, só que o MK7 Stage 3. Quase, quase 400 motores. Que ficam muito bons, né? É, bem bacana. E a M2, você curtiu? Eu acho que hoje, até hoje, é o carro que eu mais gostei. É? É. Ela é bem boa, né? E a minha era o primeiro ano, então ainda não era... a competition, mas mesmo assim, maravilhoso, cara. Ah, animal já, né? Não tenho o que... Não tenho muito do carro. O que falar. Cara, impressionante, assim, o comportamento do carro, como... Obviamente, você vê que o carro tem mais potência do que um carro desse original, mas como ele é quietinho, assim, de andar e bom, né? Se a gente for pensar, um carro de 23 anos, né? É, verdade. Caramba, né? Que ponto que a gente tá, assim. E o GTI MK7, você falou que era estágio 3. Estágio 3. Mas era bem legal, tinha Dom Pipe APR, era... Eu comprei montado, tá? Mas Dom Pipe APR, é intercooler APR, mapa APR para pódio. Aham. E tinha um mapa de câmbio da armada para... E o mapa de câmbio era TCO, né? Armada. Ah. Só que você andava na pódio. Mas muito gostoso o carro também. Assim, custo-benefício, acho que o Golf GTI é o que mais pode proporcionar. É... Impressionante. Eu já tive a oportunidade de gravar alguns carros... Com diversas potências diferentes e são muito bons. É. E normalmente essas receitas de turbina maior, que era, eu não sei, a maioria do que eu andei, era os IS38, né? É, IS38. É. Não, e o carro fica muito bom de baixa, para usar no dia a dia. Você curtiu? Como é que foi a primeira experiência, assim, quando você pegou o S3? Ah, foi gostoso. Eu peguei em Sorocaba, né? Fui para Boituva, peguei a Castero, mas fui tranquilinho, né? Estava conhecendo o carro, mas quero ver se eu marco um dia para levar uma meia milha, alguma coisa para... Para botar a velocidade. É. Sou um cara bem tranquilinho para andar no dia a dia, né? Aham. Bem tranquilinho. Ah, mas eu acho que o legal muito do carro preparado é isso. É. Às vezes você pega, dá uma esticadinha. É, é isso mesmo. Curte, assim, meio que curtir a experiência do carro, né? Porque o carro como um todo é muito legal, né? Não tenho que... É, igual eu comentei, hoje eu gosto mais de estética do que performance. É, e é o caso do teu carro, né? É um carro impecável, né? É, bem bacana. Assim, de estética, né? Não tenho que falar, assim, um carro é lindo, uma carroceria linda. Bacana. Ó, deu uma pegada. Então, em terceira, é interessante, né? Porque eu não sei exatamente a relação de câmbio, mas ela parece uma relação mais curta do que os cinco marchas, né? Com uma marcha a mais, assim. É, provavelmente. Pode ser que em sexta a 120 está quase 3 mil giros. É bom que você tem sempre a turbina ali, né? Não, e você tem força, né? É, o carro fica rápido, é um carro que traciona, né? É. Então, eu acho que... O único problema mesmo é ficar esquecendo que tem a sexta, né? A sexta? É, a vida inteira de ir no câmbio com cinco marchas, é manual. É costume, né? Eu acho que... E é engraçado, como esses carros da Audi, né? Você pega um carro de quase 25 anos de idade, né? Se a gente for pegar o projeto A3 mesmo, tem mais do que isso. É. Como é um carro bom de andar, né? É, uma das coisas que me chamou muita atenção de eu ir também para a S3, você pega um carro que o original já era para dar 237 de final. É, então. E a força que tem. Muito bom. É gostoso, né? Gostoso. Boa! Estou bem contente. É, maravilhoso. Você pensa em fazer alguma coisa nesse carro? Então, eu quero ficar uns dois anos com ele assim, depois eu quero colocar uma roletada. Uma turbina? Uma turbina roletada. Não quero subir muito mais, sei lá, uns 50 cavalos a mais, se vou ter que trocar bico, alguma coisa. Porque também o câmbio é original, né? Mas eu acho mais... Assim, dois anos, deu uma enjoadinha, você vai lá e troca a turbina, bico, faz um acerto novo. É, se escolher a turbina certa, vamos dizer, para a proposta, você tende a ganhar uma faixa de potência grande assim. É, porque esse carro estava com roletada antes. Aí o Fernando me falou que era muito em alta e tal, o carro devia estar bem mais forte. Então, tá, acho que o motor aí vai bem. Mas não é igual eu falei, né? Acho que quando dá uma enjoadinha, eu vou lá e troco com uma roletada. Perfeito. É legal. Eu te falo, no Eclipse a gente fez, até já mostrei no canal esse carro, em faixa média deu 150 cavalos a mais, assim, uma absurda a diferença. É, no Eclipse eu entrei em contato com você, mas o rapaz não mente. Esse é um carro legal, assim, de fazer projeto, assim, obviamente, como todo projeto tem que ter a mão de obra certa, a mão de obra correta para fazer o carro, mas é um carro que fica muito legal de andar, assim, fica forte. Esse carro ficou brincando com meus amigos, né? Que não tem mais receível papel, senão eu já tinha rasgado. Fiz todo em casa, para colocar o carro na garagem. Ah, pegou? É. Pegou, amor, que a gente fala, né? Eu comprei para usar, eu já estou vendo. Eu não quero colocar touca ainda, eu estou ainda, não, é, capa. Claro, eu quero colocar capa ainda. Senão, para eu andar toda semana mesmo, mas aí começar a lavar e colocar capa, esquece, se não anda mais no carro. É. Mas eu sou de uma linha que, cara, se o carro estiver perfeito e der para usar, usa. É, está certo. Tem que aproveitar. A melhor forma de retribuir todo o custo de um carro preparado é justamente fazer ele andar, né? É. Muito gostoso. Legal, cara. E gostosa a faixa de potência dele. É. É, cara. É da hora. O carro é... Eu vou falar, é como ele deveria ser o original, assim. Você viu? Ah, esses três originais devem ter quantos cavalos? É 210, 225, né? Que tinha. É. As mais novas agora. É. Que deve ser mais ou menos a potência que deve ter. É, 280, 290, que ela é menos. Isso é rápido, cara, assim, de se pegar, assim, não é bobo, não, de andar. Muito bom. Gostoso. Da hora. Parabéns. Obrigado. Espero te ver em breve no carro. Então, como... Se der certo lá, Saberam, não tem esse turbo. Veremos. Obrigado, Bruno. Valeu. Mas se você ver travesseiro no carro, as coisas... Ué, escoberta. Não, o coberto já sabe que a patroa não gostou muito, não. Não, mas pelo menos eu sabia o espaço que não vai dar prazer. Quem aí já tem que dormir no carro? Tchau, turma. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho